Vamos ver Ah, então é essa aqui Essa aqui que rodopia Eu confundi com a outra Ih, eu acho que essa aqui é igualzinha Aquela da ponte de queijo Acho que a chave é no final Eu acho que a chave é no final Eu não vou falar nada que eu tô pensando Que é capaz de eu falar E eu me ferrar Então eu vou ficar quieta Cadê o carinha que tava aqui? Ah, não Vai cá Peraí, eu vou fazer uma coisa Ah Tá de sacanagem Agora que eu acho que eu entendi Por que tem esses culpas aqui Peraí Que eu me lembro Sacanagem Sacanagem Eu não poder voar Isso é sacanagem Que eu me lembro Que a fase tá bem lá embaixo É É isso mesmo São duas saídas Uma Apertei pra cima Foi pro lado Tem uma aqui E tem uma no final Vamos ver só Só que eu vou ter que voar Só que tem um culpo aqui Deixa eu me ligar de você Pronto Peraí Calma Deixa eu voar Aí Não falei O que eu ia dizer antes É que eu achava Essa fase fácil Calma Tá de sacanagem Tá de sacanagem Obrigado.